Olá, boa noite. Baixo desempenho dos estudantes gaúchos no IDEB acende alerta na Secretaria da Educação. Protestos de rodoviários pedem mais segurança e tumultua trânsito da capital. Campanha estimula doações para ampliar banco de medula óssea no Estado. E os destaques do acampamento Farroupilha de Porto Alegre. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior. O fraco desempenho dos estudantes gaúchos no IDEB acendeu um alerta na Secretaria da Educação do Estado. O índice de desenvolvimento do ensino básico divulgado pelo Ministério da Educação revela que a nota média do Rio Grande do Sul caiu de 3,9 em 2013 para 3,6 no ano passado. A média nacional ficou em 3,7, mas a meta prevista era de 5,2. Esse é o pior desempenho do Rio Grande do Sul desde 2005, quando o índice de avaliação da educação básica começou a ser realizado pelo Ministério da Educação. Os estudantes gaúchos foram mal nas provas que servem como base para compor o índice. O resultado mostra que os alunos saem do ensino médio sem dominar os conteúdos básicos de português e matemática. Os números acionaram um alerta na Secretaria de Educação do Estado. Hoje pela manhã, o secretário chamou uma reunião especial de trabalho para analisar os dados. Nós temos que investir nestas áreas onde nós estamos mais carentes para que os nossos índices possam melhorar. Com relação à remuneração de professores, efetivamente nós temos dificuldade, todos sabem pela situação que passa o Estado, nós não estamos no momento condições de oferecer qualquer tipo de reajuste, esse é um componente importante, mas nós sabemos que há outras providências que nós temos que tomar com relação a currículo ser mais atrativo, motivar mais os alunos para que eles tenham um aproveitamento melhor. Nós temos que melhorar a qualificação dos nossos professores e para isso nós temos recursos que não são do Tesouro do Estado, do Banco Mundial, do Salário de Educação, que nós temos condições de fazer para melhorar a qualidade da educação no Rio Grande do Sul. A professora da Faculdade de Educação da URGS, Rousseau da Rosa, não acredita que o problema esteja no currículo das escolas. Os alunos quase que diariamente não têm todas as aulas porque os professores faltam por problemas de saúde. Nas escolas da rede estadual esse é um dos grandes problemas, a baixa produtividade tem a ver com o fato dos alunos não terem todas as aulas e os professores não conseguirem fazer um planejamento adequado àquela clientela, àquele grupo, às necessidades de aprendizagem daquele grupo. O IDEB mede o desempenho de escolas públicas e privadas de todo o país. O levantamento do Ministério da Educação é feito mediante aplicação de provas. A cesta básica de Porto Alegre teve alta de 1,19% em agosto. O valor passou de R$ 468 para R$ 474. Dos 13 itens pesquisados, 8 subiram. Dessa vez, a grande vilã foi a banana, com alta de 8,6% no último mês. Em seguida aparece o tomate, que ficou 7% mais caro. De acordo com a pesquisa divulgada hoje pelo Diese, apenas cinco produtos ficaram mais baratos. Batata, leite, óleo de soja, pão e carne. Porto Alegre teve uma manhã de trânsito complicado na área central, por causa de um protesto dos rodoviários que trabalham na região metropolitana. O ato percorreu várias ruas da capital e terminou no Palácio Piratini, onde os manifestantes pediram mais segurança no transporte coletivo. A mobilização dos rodoviários não impactou a chegada dos ônibus da região metropolitana a Porto Alegre até às 8 da manhã. Depois, a concentração de manifestantes perto do viaduto da Conceição e a operação padrão com os ônibus andando com velocidade reduzida congestionou várias vias da capital. Na João Pessoa, o sinal abria e os carros mal se moviam. Centenas de pessoas desistiram de pegar o ônibus para fazer o trajeto a pé. Fazer o que é superesperado dentro do ano, depois chegar às 9 horas. A gente pega às 8 da manhã e tem tantos horários livres, finais de semana, depois horário comercial para fazer movimento, mobilização. O horário que o pessoal tem médico, o pessoal tem que trabalhar. Caminhar a pé até o centro para poder chegar no serviço ainda atrasado, fica difícil. Os rodoviários carregavam caixões simbolizando as vítimas da violência. O manifesto por mais segurança seguiu pelo centro da capital. O levantamento dos sindicatos soma 33 ataques de criminosos a ônibus só na última semana e mais de 600 de janeiro a agosto, em Alvorada, Viamão, Cachoeirinha, Glorinhas, Nova Santa Rita, Gravataí e Canoas. A marcha pela segurança foi até o Palácio Piratini. As lideranças sindicais foram recebidas pelo secretário adjunto da Segurança Pública, Jorge Soares, e pelo presidente em exercício da Metroplan, Marcos Barcelos. Eles entregaram uma carta aberta, cobrando ações efetivas para inibir a violência. Pediram punição mais severa para os assaltantes, rondas de viaturas em locais de conflito e a criação de uma delegacia específica para a região metropolitana, a exemplo de iniciativa de Porto Alegre. O secretário adjunto agendou uma reunião com o secretário César Schirmer na próxima semana e ressaltou ações em andamento. Aqui, para Porto Alegre, nós vamos agora, junto ao comando da Brigada Militar e junto ao comando da Polícia Civil, ver as ações melhores que nós podemos desencadear pelas reivindicações dos manifestantes. Ministério Público faz nova apreensão de palmito ilegal no Estado. Os investigados são suspeitos de extrair e vender o produto da espécie Jussara, protegida por lei. O alimento ainda era preparado sem condições básicas de higiene, colocando em risco a saúde do consumidor. Esta é a segunda fase da operação contra extração e venda ilegal do produto. Foram cumpridos mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão em quatro cidades gaúchas, Canoa, Santa Cruz do Sul, São Leopoldo e Vale do Sol. O norte gaúcho terá um fim de semana de sol e temperaturas em elevação. Na serra, o céu fica mais limpo no sábado, mas nubla no fim do domingo. Em Caxias do Sul, a máxima alcança os 24 graus. Em Passo Fundo, poucas nuvens e temperaturas mais altas. Faz 25 graus. No noroeste, o sol também predomina. Mínima de 11 e máxima de 26 graus em Ijuí. E ainda nesta edição, veja como está a movimentação no acampamento Farroupilha de Porto Alegre. E depois do intervalo, campanha estimula doações para o Banco de Medula Óssea do Estado. É em instantes. O fim de semana tende a ser bastante ensolarado e com poucas nuvens na região metropolitana. Em Porto Alegre, a nebulosidade aumenta só no domingo e a máxima pode alcançar os 26 graus. Em Novo Hamburgo, faz ainda mais calor e o sábado vai ser agradável, 28 graus de máxima. No litoral norte, poucas nuvens e ventos fracos a moderados. A mínima fica em 13 e a máxima chega aos 26 graus em Tramandaí. Alívio no bolso. A inflação medida pelo índice de preços ao consumidor recuou na capital gaúcha e fechou agosto com variação de 0,37%, abaixo da média nacional de 0,44%. A retração foi puxada pelos grupos de alimentos e vestuário que apresentaram deflação. As maiores quedas aconteceram nos preços das hortaliças, verduras, legumes, pescado e roupas femininas. No sentido oposto, o grupo de educação apresentou a maior alta, com destaque para o aumento no preço dos materiais de papelaria e das matrículas de cursos. Estimular a doação de medula óssea. Essa é a meta de uma ação social promovida pelo Congresso da Sociedade Brasileira de Dermatologia, que vai até amanhã na Fiergs. A campanha Você é a Pessoa Mais Importante da Minha Vida contou hoje com o apoio da ONG Doutorzinhos, que coletou amostras de sangue para o Banco de Medula Óssea do Estado. A ação foi realizada nos corredores do pavilhão onde acontece o evento. Com jaleco branco e nariz de palhaço, voluntários da ONG Doutorzinho captaram possíveis doadores de medula. 60 pessoas aceitaram se cadastrar no Banco de Doadores e foram encaminhadas para coletar sangue em um futuro teste de compatibilidade com pacientes em espera. Nós tínhamos pensado em um X de amostras coletadas. Tivemos que ir além do que a gente tinha imaginado e ainda tivemos que negar algumas pessoas que não conseguiram também se inscrever. Então, mais do que nunca, a gente quer que essa ação vá adiante e que tenha outras oportunidades para o pessoal poder também entrar nesse cadastro. Juliano se tornou um doador e achou o procedimento muito simples. Coletado uma amostra de sangue como se fosse um exame de sangue mesmo. Então, é uma coleta, uma amostra de sangue muito pequena. O transplante de medula óssea é um tratamento proposto para doenças que afetam as células do sangue, como leucemia e linfomas. Conforme a Secretaria Estadual de Saúde, no Rio Grande do Sul, existem 94 pacientes na lista de espera. No país, há cerca de 4 milhões de doadores cadastrados, segundo o Registro Nacional de Voluntários de Medula Óssea. Fim de semana de tempo firme no sul gaúcho. Na fronteira, o sábado amanhece frio, só que a tarde esquenta. A máxima chega a 26 graus. Em Pelotas, o sol predomina, mas a nebulosidade aumenta no domingo. Faz 24 graus. No litoral sul, poucas nuvens no sábado e temperaturas mais baixas no domingo. Os termômetros variam entre 11 e 23 graus em Rio Grande. Anvisa proíbe distribuição e venda de lotes de queijo parmesão ralado produzido pela Parmíssimo Alimentos. A medida, publicada no Diário Oficial da União, foi tomada a pedido da própria empresa, com sede em via mão. Em comunicado enviado em agosto, a fabricante alega a impossibilidade de garantir a total qualidade de alguns lotes de queijo ralado. O motivo não foi informado. Quem tiver o produto em casa, pode devolver ligando para o 0800 da empresa. O alimento também está sendo recolhido do mercado. Estamos aqui iniciando a nossa campanha política para lutar e trazer de volta a condição de ensino das nossas escolas para as nossas crianças terem um futuro. Para que nossas crianças tenham a alimentação correta de cada dia como tiveram. E não comendo sopinha de chuchu como estão comendo hoje. Queremos que o nosso povo tenha direito à saúde. Mas a saúde através de médicos, hospitais, laboratórios e exames necessários. Não através de quatro paredes absolutamente para empolhar a dor e o sofrimento de cada um. Estamos de volta para cuidar das vilas e dos bairros. Onde aqueles hoje não podem chegar mais. Por causa do barro, o lodo, a valeta, a imundície. O melhor, acima de tudo, o desprezo pelo ser humano está presente. O governasso está aí. O governasso tu conhece. O governasso já foi prefeito. O governasso está de novo. E junto com vocês, com certeza, vai abradar bem alto. Devolvam a nossa cidade. Inaugurado o novo Centro de Inovação e Difusão Tecnológica da Universidade de Santa Cruz do Sul. Ele fica no Parque Tecnológico da Unisci e tem como objetivo aproximar empreendedores do meio acadêmico. Uma das novidades é o Laboratório de Criatividade, espaço onde devem ser desenvolvidos novos produtos e serviços. As obras do Centro de Inovação começaram em 2014 e receberam investimento de um milhão de reais do governo estadual. O centro do estado deve ter calor moderado neste fim de semana. No Vale do Rio Pardo, poucas nuvens tanto no sábado como no domingo. A máxima chega a 27 graus em Santa Cruz do Sul. Mesma condição em Santa Maria, onde a nebulosidade será maior no domingo, mínima de 12 graus. Tempo firme, poucas nuvens também em Cachoeira do Sul. As temperaturas ficam agradáveis, variam entre 11 e 27 graus. E veja depois do intervalo. A expectativa para o primeiro fim de semana no acampamento Farroupilha de Porto Alegre. É logo mais. O calor e as altas temperaturas vão marcar o fim de semana da fronteira oeste. Em Uruguaiana, faz frio pela manhã, tanto no sábado quanto no domingo. Mas à tarde, os termômetros chegam a 28 graus. Faz mais calor ainda em São Borja, onde o tempo segue firme e a máxima atinge os 29. Mais longe da fronteira, céu azul na maior parte do fim de semana. E temperaturas agradáveis. Os termômetros variam entre 10 e 28 graus em Alegrete. Despedida de um amigo. Morreu hoje em Porto Alegre o ex-produtor da televisão educativa, Edson Acre. Uruguaio de nascimento e gaúcho de coração, ele foi idealizador do programa Galpão Nativo, no ar há mais de 20 anos na TVE. Acre também atuou no cinema, onde foi cenógrafo, roteirista e ator nas comédias regionalistas Para Pedro, de 1969, e Não Aperta, Parício, de 1970. E nos dias que antecedem o 20 de setembro, o acampamento Farroupilha de Porto Alegre celebra as tradições gaúchas. A festa começou na última quarta e chega agora ao primeiro fim de semana. Quem conta para a gente como está a movimentação na noite desta sexta-feira é o repórter Carlos Vogt. Boa noite, Carlos. Boa noite, Dalva. Boa noite a você que nos assiste. O movimento ainda é pequeno por uma sexta-feira à noite, mas a organização está confiante. Segundo eles, até o final do dia de hoje, mais de 15 mil pessoas devem circular pelo parque. E quem já veio hoje, à tarde, foram as crianças. Elas participaram de um projeto muito bacana, chamado Ciranda Escolar. Confira no VT. A apresentação foi tão bacana que faltaram palavras. É muito divertida. Mas ouvindo Wagner até parece uma história de amor. Eu aprendi que sempre tem alguém especial que nasce contigo, sabe? E no final acaba sendo o seu amor. Na verdade, o Gato de Bombaixa é uma adaptação gaúchesca de um clássico infantil. Na versão dos Pampas, o personagem fala de charque, carreta e das indumentárias da prenda e do peão. Que é o mesmo clássico lá da literatura infantil, mas ele foi trazido para a nossa fala, para a nossa gente, para o nosso costume. Fica muito mais gostoso, então, de escutar. A apresentação fez parte da Ciranda Escolar, uma atividade que chega a levar mais de 10 mil estudantes ao acampamento Farroupilha todo ano. O objetivo é proporcionar a criançada uma imersão na cultura do gaúcho. Foi evoluindo, né? O mundo foi evoluindo e realmente o que é nosso, né? As nossas tradições foram deixadas de lado. É um papel muito grande, muito importante, uma preocupação muito grande, assim, de levar as nossas tradições adiante, né? Escolas interessadas em participar podem agendar sua visita pelo telefone. 51 96 86 41 66. A Ciranda Escolar acontece até o próximo dia 16 no acampamento Farroupilha. Nós continuamos a nossa transmissão ao vivo aqui do acampamento Farroupilha. Agora conversando com o Nelson Calegaro, que ele é o presidente do MTG. Obrigado, muito obrigado pela sua presença aqui. Hoje à tarde, o Corpo de Bombeiros notificou e recolheu o Alvará de pelo menos 23 espaços. Vários problemas foram apontados. O que acontece a partir de agora? E esses espaços vão ter tempo de se reestabelecer para participar do evento? Bom, em primeiro lugar, assim, o Corpo de Bombeiros não recolheu Alvará nenhum, tá? E os espaços, eles foram um ato administrativo da administração do evento. Foram 21 entidades. Algumas estavam fechadas, não puderam receber a vistoria dos bombeiros. As demais têm pequenos ajustes a serem feitos. Nós temos todos os certificados de adequação técnica aprovados já pelo Corpo de Bombeiros das três áreas, de piquete, administração e todo o comércio e alimentação, tá? Então, esses Alvará foram recolhidos pela administração para dar um prazo para as entidades se regularizarem. Segunda-feira, os bombeiros vão retornar ao parque aqui com uma terceira vistoria nesses locais que tiveram esse problema. Então, foram 21 entidades apenas que tiveram pequenos ajustes a serem feitos. Então, por essa questão, nós tomamos essa decisão em comum com a comissão municipal de organização do evento. Mas a edição desse ano, ela se diferencia por uma questão tecnológica. Teve o lançamento do app Farroupilha, que desde segunda-feira já teve mais de mil downloads. Como ele pode ajudar as pessoas a se locomover e a se achar aqui no parque? Bom, isso foi uma iniciativa e uma ferramenta nova que surgiu para nós a partir do dia 6 aqui no acabamento Farroupilha. Eu acho que nós estamos na era da comunicação, da tecnologia, né? E o acabamento Farroupilha não poderia ficar de fora desse momento de alta informação que a sociedade vive, né? Então, ele tem todas as informações referentes à programação artística, programação cultural, do turismo de galpão, da localização dos piquetes, um mapa, de todos os eventos que acontecem aqui dentro. E informações complementares da parte da Brigada Militar, da Polícia Civil, da própria administração do evento também. Muito obrigado, muito obrigado pela sua participação. E por falar em programação, gente, o final de semana vem recheado de atividades. No sábado, das 9 horas da manhã até 1 hora da tarde, acontece a prova da vaca parada. Da 1 da tarde até as 7 horas da noite, ocorre o quarto festival de música nativista. O dia se encerra com o show de César Oliveira e Rogério Melo. Já o domingo terá a missa criouro às 10h30 da manhã. O festival de trova, a partir das 9h da manhã. O show dos Fagundes fecha o fim de semana. Dalva, é contigo. Obrigada, Carlos. Está aí então as dicas da programação do acampamento Farroupilha de Porto Alegre para esse fim de semana. E agora a gente fala de uma outra atração. Por onde passam, eles encantam os consumidores e deixam boa impressão. São os food trucks que querem surpreender pela criatividade e mostram que a rua pode sim voltar a ser espaço de boa comida e diversão. E o crescimento desses caminhões de gostosuras está sendo impulsionado pela crise mundial. Isso mesmo, quem explica melhor essa invasão dos food trucks é a UPF TV de Passo Fundo. Comida barata, de fácil acesso e de rua. Os food trucks andam ganhando cada vez mais espaço nas cidades brasileiras. Mas essa tendência é relativamente nova no nosso país e também no mundo. Tudo começou nos anos 2000 e se intensificou a partir da crise econômica de 2008 nos Estados Unidos, que levou muitos restaurantes a fechar as portas. Sem opção, alguns chefes investiram na velha modalidade despojada de fazer comida, oferecendo pratos requintados, de alta gastronomia, a baixo custo e na rua, em trailers, furgões, caminhonetes ou caminhões adaptados. No Brasil, a venda de comida de rua não começou exatamente com os food trucks. Isso porque nós temos a cultura dos vendedores ambulantes. Essa é uma das profissões mais populares em países em desenvolvimento como o nosso. A atividade é fonte de renda de muitas famílias brasileiras. Os trabalhadores desse ramo já representam aproximadamente 2% da população do país. Embora a atividade seja antiga, a inovação na venda iniciou há poucos anos. Aí sim, com a modalidade de comércio em food truck. Esses eventos onde os food trucks se reúnem para vender comida e bebida de todos os tipos acontecem cada vez mais no Brasil. Aqui em Passo Fundo, faz só um ano que esse tipo de iniciativa ocorre. Mas a gente já pode dizer que eles caíram nas graças do público. Isso porque, quando eles estão todos juntos em um mesmo lugar, é sucesso na certa. Conforme o SEBRAE, atualmente 50 empresas prestam serviços ambulantes de alimentação em Passo Fundo. Desse total, 10 são food trucks. No Rio Grande do Sul, a estimativa é de que esse número gire em torno de 300. E agora os brasileiros têm optado por investir nesse segmento, justamente porque é uma tendência moderna de atuação, uma modalidade de poder trabalhar no segmento de alimentação de uma forma dinâmica, podendo estar cada dia num lugar diferente. O Luciano decidiu investir em comida de rua há quase três anos. O empresário apostou em massas artesanais e pizzas em cone, para chamar a atenção do público e ganhar dinheiro. Ele ainda não consegue se manter só com essa atividade, mas pretende ampliar o atendimento e participar de eventos em outros estados. Era uma tendência que começou nos Estados Unidos, veio para São Paulo e veio descendo. Aqui em Passo Fundo ainda não tinha. Então a gente começou com um truck menor, depois de um ano, um ano e meio, mais ou menos, a gente trocou de truck, aumentamos o espaço e para ter mais variedades de comida também. Eles garantem que não há limites para a criatividade. E para chamar a atenção do pessoal, os empresários investem pesado na decoração. Tudo para deixar os produtos mais atrativos e o público mais à vontade. O legal é a interação do público, a comida sempre é muito boa. Eu estou gostando. Os locais de truck são bons. Os trucks também acabaram virando uma opção de investimento e emprego para quem sofreu com a crise desse ano. Os empresários chegam a faturar mais de 10 mil reais em eventos que duram dois ou três dias, dependendo do movimento. A expectativa é que a cultura da boa comida de rua cresça de maneira rápida no Estado. Dá para viver só disso, Luciano? Dá para viver só disso. Se tem que trabalhar, você consegue viver só disso. E nós voltamos na segunda, às 7h15 da noite, com novas informações. Uma boa noite para você, ótimo fim de semana e até lá. Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto